Então, nem todas as articulações são iguais, então vocês estão certos, as articulações são pontos de união entre os ossos, as articulações elas servem para unir, elas servem para permitir o movimento, servem para permitir flexibilidade, as articulações elas permitem que os ossos desempenhem sua função de proteção, de arcabouço e por aí vai, tá? Tá? Então, fazendo uma comparação grosseira, as articulações são como se fossem as dobradiças das janelas e das portas que a gente tem na nossa casa. Se a gente não tivesse essas dobradiças de portas e janelas, a gente não teria como abrir a janela, como abrir a porta da nossa casa, tá? Então, fazendo uma comparação grosseira, é isso que são as articulações do nosso corpo. E aí as articulações que sofrem doenças, sofrem processo de envelhecimento, assim como o sistema esquelético, e aí também elas vão diminuindo sua função com o decorrer do tempo, vão sofrendo envelhecimento, vão diminuindo a deposição de fibras, de cartilagem, e tudo isso leva a algumas doenças que vocês já ouviram falar, artrite, artrose, osteoartrite, artrite reumatoide, e por aí vai, tá? E aí, fazendo um link com as outras aulas, a gente já viu na aula de sistema esquelético, a gente já viu o que é o sistema esquelético, né? Conjunto de ligamentos, cartilagem, de ossos, que trabalha para poder promover função, movimento ao corpo, arcabouço, proteção aos órgãos internos, medula óssea vermelha, medula óssea amarela, homeostasia mineral, e tudo aí vai. Formado por quatro tipos de células, osteoplastos, osteoplastos, osteogênicos e osteoprogenitoras, tá? E aí falamos da divisão dos ossos em esqueleto axial e esqueleto apendicular, tá? Então, axial, linha média do corpo, compreendendo os ossos do crânio, os ossos da face, a coluna, as vértebras, as costelas. E o esqueleto apendicular, compreendendo a região de símbolos, que são os pontos de união do esqueleto axial e esqueleto apendicular, que no caso, o símbolo do membro superior, nós temos a escápula, a clavícula, tá? E o símbolo do membro inferior, nós temos a região da bacia, da pélvica, tá? Que difere entre o sexo masculino e feminino, porque a mulher, ela tem capacidade de se alterar e de gerar uma gestação. Então, por isso, a pélvica dela, ela é maior, mais rasa, tem o ângulo maior para poder permitir todas as alterações que o corpo vai passar durante o processo gestacional. E aí, a gente falou um pouquinho do reconhecimento dos ossos, os ossos da face, ou viscerocrânio, os ossos do crânio, ou neurocrânio, aí eu tenho a coluna... Travou pra mim. Travou a erro pra vocês? Travou. Sim. Travou. Travou. Eu acho que ela saiu. Eu acho que ela não saiu. Uma vez, salveu. Oi. Gente, a professora repete de novo. Travou. Vocês estão me ouvindo? Estão ouvindo agora? Agora sim. Toda hora que vocês falarem que travou, eu consigo entender, não se preocupem, tá? Dá pra me entender tranquilo, só que eu fiz pra mim poder saber. Travou? Tá. Estão ouvindo ou travou de novo? Agora dá de ouvir. Dá de ouvir tranquilo. Então, os ossos do esqueleto axial. Oi, oi. 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 Conseguem ouvir? Tá travando? Estamos ouvindo? Não, não tá travando, mas dá pra ouvir. Tá, então eu vou tentar de rapidinho. Vou desligar aqui pra ver se a gente... Peraí, rapidinho. Não sai. Esse passarinho aí é dela. Meu não. Menina, diga essa. Eu não tenho nenhum bicho, gente. Ele é só com o seu santuário de pássaros. Oi, oi, oi. Ai, senhora. A gente tá escutando. Eu tô, né? Também tô ouvindo. Eu tô, né? Tchau. 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 Gente, a professora sumiu. Meu irmão, deixou a gente sozinha, abandonada. Dá um grito aí pra ela voltar pra me acordar. Acho que deu algum problema no computador dela. Ou a internet dela, talvez. Eu acho que ela foi reiniciar o molde dela. Pode ser. Eu nunca imaginei que eu tivesse tanta saudade de pegar ônibus. Ô mulher, não era nem isso, era só acordar cedo pra me arrumar. Isso tava bom demais. Pelo menos tirar o pijama. Não nasci pra ter aula online, não. Eu esperei esses anos todos na minha vida pra assistir aula online. Pois é. Concordo. E eu nunca imaginei que eu ia gostar de aula online. Tô amando. Tô amando. Tô amando, irmã. Por só tu. Eu posso estar até gostando do meu trabalho presencial. É, tipo isso. Claro que a gente entra na faculdade. Tá bem. Aparece a pão e não puder atrapalhar. Não é? Quando eu falo assim, não, esse ano é meu ano. É o que acontece? É o ensino médio. Eita, meu Deus. Aí fica tão ansioso e acontece isso. Não é? Não é. Vai dar certo. A probabilidade aparecer em todo nível. Em breve. Quando a gente estiver terminando, a gente vai falar assim, olha... Bem que a gente... Entendeu? A gente vai agradecer. Ou não. Em breve voltaremos querendo voltar pra casa. Eu quero a minha aula prática. Não. O bom é que quando a gente voltar, a maioria das aulas vai ser só prática. Porque a gente já tá muito adiantado no conteúdo. Eu também acho. Pois é. Se Deus quiser. Pessoal... Também é que vai ter muita matéria acumulada. Hã? Adiantado? Vai ter muita matéria acumulada. É. Minha roupa branca é quilute. E minha máquina também quilute. Pra lavar minhas roupas brancas. Vocês já compraram uma letra? Eu já tenho. Eu já tenho. Gente... Vocês compraram uma letra onde eu não tô encontrando em lugar nenhum. Eu ganhei a mão. Eu ganhei a mão de plástico. Eu ganhei a minha plástico. Eu vou usar uma... Eu vou levar num balde de plástico. Eu acho que a gente só volta... Eu acho que a gente vai voltar só em junho. Repreendido. Em nome de Jesus, meu irmão. Tá amarrado em nome de Jesus, cara. Eu tô com esperança que daqui pra maio... Meu irmão, eu tô com esperança desse mês. Que normal. Porque o pico tá do dia 6 ao dia 20. Então, esse mês é difícil. Nem que seja no outro mês. Mas eu quero voltar logo, meu irmão. Não aguento mais. Eu também. Eu tô pra ficar louca aqui. Não tenho mais com nem... Não tenho mais com nem com quem brigar. Eu vou ficar louca. Depois tô brigando sozinha. É bom porque a gente tá em casa, perto dos pais. Aí... Mas... É, porque... Claro que é bom, né? É. Talvez. Eu amo minha mãe, mas... Quando passa um tempo, já tá... De ruim demais, né? Já tá indo embora de novo. É, porque... Meu amor, ela é em casa. Ela tem que tá funcionando, mamãe. Entendeu? Porque ela é em casa. E a Helena, tu mora sozinha? Não, eu moro com minha mãe. Moro. Ah. Dorme livre, mas eu vou morar sozinha. É porque todo dia tu fala assim... Ah, eu vou passar meu café. Eu diga... Quer dizer, eu pensei que tu morava... Não, é porque... Minha mãe não acorda cedo pra passar meu café. Nunca acordou, na verdade, pra acordar pra fazer meu café. Então... Eu não sou de tomar café. Nunca fui. Ah, é por isso. Já fiz meu café, hein? Eu tomo café pra ir pra faculdade muito cedo. Me sinto mal. Eu não tomo café pra ir pra faculdade, porque senão me dá dor de barriga. Eu não tenho vontade de fomentar, minha irmã. É tipo isso também, né? Muito cedo. Muito cedo. Já eu... Eu não vou pra faculdade sem tomar café. Eu... Eu queria... Eu queria muito tomar café assim. Não, eu tomo. Eu tomo nescal e... Mas é pouca coisa que me sinto mal. Eu não posso comer nada doce. Nada doce. Nada doce. É, tô de barriga na hora. Estava acostumado. Estava acostumado. É agora que você se acostumou mesmo. Ah, tipo, quando eu tô em casa, aí eu tomo. Porque qualquer coisinha, né? Eu tô em casa. E eu também porque eu acordo tarde. Acho que a gente é acostumada a beber café tarde. E eu não tomo café, café. Tipo, agora eu conto. Acabei de tomar, né? Estou. E é isso. Gente, o link dessa aula tá no Ava? Não sei. Gente, o que aconteceu com a professora? Tá. Um monte de dia. Teve um monte de dia que saiu. Eu acho que tem. Ela. Ninguém tá interessado em saber nessa conversa. É, galera, deu ruim. Alguém vai lá no grupo. Alana, o pior é que ninguém... Ninguém tem o número de Alana. Só Giovanna e Giovanna tá dormindo. É, eu acho que já vou andar dormindo, né? Porque ela não falou nada. Queria. Vou pegar o número de Alana. Alana, pelo amor de Deus. Alguém manda mensagem. Manda mensagem no Instagram. É, no Instagram, pra ela, pra Alana. O único jeito de se comunicar com ela. Ai, não pode ser da toa, não. Pelo amor de Deus. E é só na aula de Alana. Só. Eu acho que ela deve estar no interior e a internet lá não é boa. Não é mesmo. Ela tem que trocar a internet dela. Eu acho que eu... Não, gente. Ela tá... E aí, tão me ouvindo? Não. Tá aí. Sempre aparece. Me desculpa, gente. Desculpa, eu reiniciei tudo, porque eu não sei. Travou tudo aqui. Então, pra evitar, eu resolvi reiniciar pra gente poder começar com moral. Bora de onde eu parei. A gente tava falando sobre o esqueleto axial e o apendicular, né? O axial. Quando a gente traça uma linha média no nosso corpo, são todos esses ossos que se encontram nesse eixo que a gente chama de sagital. Então, eu tenho os ossos do crânio, que são divididos em dois. Os ossos da face, ou viscerocrânio, que compreende frontal, maxila, mandíbula, etimoide e por aí vai. Os ossos do neurocrânio, tá? Que são ocipital, parietal, temporal, tá? Aí a gente vem pros ossos da linha média. A gente vem pras vértebras, sendo que as duas primeiras são os axis e o atlas. Nós viemos pras cartilagens, tá? Tudo isso compõe o que a gente chama de esqueleto axial, esqueleto da linha média. Aí nós temos o esqueleto apendicular, que são os esqueletos dos membros, tanto dos membros superiores quanto dos membros inferiores, tá? Então, nós temos dois tipos de esqueletos. No apendicular superior, tem uma região de símbolo. Toda vez que eu virem falar região de símbolo, tanto de união do esqueleto axial com o esqueleto apendicular. O símbolo do membro superior, nós temos a escapulata, esse osso aqui. E nós temos a clavícula, esse osso aqui em forma de S. E no membro inferior, nós temos a bacia ou a região de pélvula, região de complexo ilíaco, tá? Então, esses são nossos símbolos. Falei pra vocês também que tem diferença do símbolo da mulher pro homem, porque a mulher vai permitir, vai gestar uma vida gravidez, tá? Então, a bacia dela, a pélvula, o complexo ilíaco tem um ângulo maior, é mais rasa, tá? É mais larga. Tudo isso pra poder acomodar, se adaptar às alterações durante o processo da gravidez. E aí agora, bora fazer uma memória dos ossos, tá? Nós temos o número, o rádio, ó, lembra da antena do rádio, número, rádio, lembrano, rádio e uma. Aí eu tenho os ossos do carpo, metacarpo, a palma da mãe, ó, carpo, que me permite fazer isso, ó, isso aqui. Metacarpo e as falanges, que são os dedinhos. E aí eu tenho o femo, que é esse maior osso da nossa perna, tá? Eu tenho a tíbia e a fíbula. Lembrando que F de fora, então fíbula, é o osso que fica pro lado de fora, é o osso mais fino. E a tíbia, que é o osso maior. Aí eu tenho no pé o tarso, que é o que também permite fazer isso no pé. O metatarso, que é a planta do pé. E as falanges, que são os dedinhos do pé, tá? Aí eu tenho o complexo ilíaco, que se funde por volta depois dos 23 anos. E a fusão de três ossos. Isquio, hílio e pulvos. E antes dos 23, os ossos são ossos separados, tá? E aí temos vértebras, externo, costelas dando a volta, tá? E por aí vai. Então isso é o que a gente falou na aula passada. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as artes com ossos, tá? Tudo tranquilo? Podemos começar? Professora, é muito legal aprender o nome dos ossos desenhando, eu gostei. É mais fácil. Todas as vezes que vocês desenham, vocês se obrigam a saber a localização, como eu falei pra vocês. Eu não quero que vocês saibam onde tá a cabeça, o acetábulo, o trocante. Eu não quero que vocês saibam os acidentes porque vocês não estão estudando fisioterapia, não estão estudando educação física, esses cursos precisam. Mas pelo menos identificar o nome dos ossos. Porque, pensa, eu vou te dizer pra ti, aplica uma injeção, por exemplo, o paciente tá passando mal no teu consultório. E aí tu tem que saber que tu tem que aplicar uma injeção do deltoide. Onde que é o deltoide? É o músculo, né? Vocês vão ver mais pra frente que é bem aqui o músculo, tá? Então é só interessante saber os nomes. Tudo tranquilo? Estamos escutando bem? Sim. Vou projetar agora, vou projetar os slides pra gente iniciar. Então, hoje a gente vai falar sobre articulações. São os pontos de união do sistema esquelético. Só nos permitem movimento, nos permitem flexibilidade. São as dobradoras das nossas portas e das nossas janelas, tá? São os que nos permitem executar uma gama de movimentos. Eu tenho diversos tipos de articulações no meu corpo. Eu tenho articulações que não se movimentam. Exemplo, suturas. Eu tenho articulações que são livremente móveis, ó. Como essa articulação do ombro, articulação do joelho. E eu tenho articulações que são realmente móveis. Eu tenho articulações que se movimentam pouco. Um exemplo de articulação que se movimenta limitado, ó. Cotovelo. O cotovelo a gente não consegue virar, fazer uma hiperextensão, tá? Então, movimento meio que limitado. Então, as articulações, elas podem ser classificadas por grau de movimento de artrose, anfiartrose e senartrose. E elas podem ser classificadas por tipo de tecido que eu tenho entre as articulações. Que é tecido fibroso, formado por fibras. Tecido cartilatinoso, formado por cartilagens. E tecido do tipo sinovial. Que é uma membrana. São as articulações mais livres do nosso corpo. Dizem que tudo que eu tô falando vai estar escrito pra vocês. Não se apavorem. Vocês vão ver ao final dessa aula que a gente vai tendo muitos nomes novos. Então, se dediquem a entender o que eu tô falando pra vocês. E os nomes depois, eles vão sendo consequências, tá? Então, vamos lá iniciar. Vou projetar pra vocês o PowerPoint. Projetar o PowerPoint pra vocês. Não tá aparecendo meu PowerPoint. Apareceu pra vocês? Não. Ainda não. Ainda não. Foi? Não. Pra mim, não. Oi, gente. Hoje o negócio tá... Quer me boicotar? A gente vai conseguir... Porque eu não desisto. Porque eu não desisto. Aí, vocês... Vocês acham que todas as articulações são iguais enquanto eu vou tentando postar? O que vocês acham? Não. Ou não? Não. E por que vocês acham que elas se diferenciam? Bora ver se vocês prestaram atenção no que eu disse. Porque algumas... Porque nem todas... Porque existem articulações limitadas e limitadas. E isso, limitadas. Pareceu? Pareceu. Pareceu. Excelente, Arlene. Articulações limitadas no quesito movimento. E também diferenças no tipo de tecido que envolve essas articulações. Então, vamos lá. Vou aumentar pra vocês pra projeção ficar melhor. Hoje a gente vai falar o nosso assunto continua sendo o sistema esqueleto, mas articulações, tá? Que eu falei pra vocês. Os objetivos dessa aula, né? Conceito articulações. O que são as articulações? Onde elas estão? Para que que servem, tá? Analisar os tipos de articulação, tanto em relação ao tipo de tecido que envolve essas articulações, quanto em relação ao grau de movimento que essas articulações têm. E conhecer algumas doenças, como artrite, osteoartrite, artrite reumatoide e por aí vão. Então, no final da aula, vocês têm que saber responder isso. Se souberem responder isso, a professora já tá feliz demais. O que são as articulações? As articulações, elas são ponto de contato, ponto de união, ponto de ligadura entre duas superfícies ósseas. Por exemplo, entre o fêmur e a tíbia, na região da perna. Entre ossos e cartilagens, como por exemplo, é o que acontece na região do... Como é que eu vou dizer pra vocês? Lembram que o esqueleto, o símbolo do membro superior, ele não se liga diretamente ao esqueleto axial, mas ele se liga por meio de cartilagens, ligamentos e tendões. Então, a ligadura do símbolo do membro superior com o esqueleto axial é um exemplo de articulação que se une por meio de cartilagens e ossos. E outro tipo de articulação é o ponto de ligadura entre ossos e dentes. Então, significa dizer que dentro da nossa cavidade bucal, além da articulação temporomandibular, o nosso alvéolo, que é o que contém o nosso dente, é um tipo de articulação. Então, articulações, ponto de união entre dois elementos. Esses dois elementos podem ser osso com osso, que é o que acontece na região de cotovelo, que é o que acontece na região de tíbia e fêmur. Pode ser o ponto de união entre osso e cartilagem, que é o que acontece na região do símbolo do membro superior quando ele se une ao esqueleto axial. E pode ser um ponto de união entre osso e dente, que é a região do alvéolo que acopla nossos elementos dentais. Então, esses três pontos de união são chamados de articulações. Então, se estivesse na prova dizendo, a articulação é o ponto de união de osso com apenas o ponto de união de osso com osso? Não. É o ponto de união de osso com osso, de osso com cartilagem, de osso com dente. Tudo tranquilo? Podemos seguir? Sim. Estão vendo essa figura no slide? Aqui a gente tem a articulação que forma o nosso joelho. Esse osso em cima é o fêmur. E esse osso embaixo, o mais grosso, é a tíbia. E o mais fino, a fíbula. Então, o fêmur, ele se liga diretamente à tíbia. Estão vendo essa linha que passa por fora, ligando esses dois ossos? Isso é a articulação do joelho, tá? Aqui o que vocês estão vendo aqui na frente, essa como é que eu posso dizer para vocês aqui fora, na verdade, é o ligamento anterior e os ligamentos laterais. São essas linhas, essas fibras que vocês vêm cruzando. A articulação do joelho é onde se liga diretamente o fêmur com a tíbia. É onde esses dois ossos se chocam, tá? É uma articulação do tipo livremente móvel, é uma articulação do tipo sinovial. Então, ligamentos, eles são fibras, são pontos de reforço articular, tá? É por isso que vocês escutam que a pessoa rompeu os ligamentos do joelho. Então, o joelho, por ser uma das articulações bem críticas, bem expostas e bem móveis, ela está cheia de ligamentos. Então, ligamentos são essas fibras que dão reforço às articulações e também limitam o movimento, limitam o desgaste dessa articulação. Esse ossinho que vocês veem por fora, nesse ligamento anterior, lembrem que a patela é um osso de caráter cesamoide para diminuir o atrito dessa região, patela ou rótula, tá? Então, ligamentos, articulações, tendões, cartilagens, todo mundo trabalha para promover uma união de osso com osso, de osso com cartilagem e de osso com dente. Posso passar? Estão me ouvindo? Pode. 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 Para que servem as articulações? As articulações, primeira coisa que vocês já sabem, elas mantêm os ossos unidos. Ela mantém o osso unido com a cartilagem. Ela mantém o dente unido com o osso. Então, é promover a união entre as partes do sistema esquelético. Então, é para isso que servem as articulações. As articulações nos permitem movimentar o nosso corpo. Uma vez que a gente... Tem alguém com o microfone ligado? Obrigada, desligou. Então, uma vez que a gente mantém os ossos unidos, a gente garante uma liberdade de movimento para esses ossos. Esses ossos, eles podem responder por extensão, por flexão, por adução, abdução e por aí vai, tá? Então, eles servem as articulações para permitir os movimentos do nosso corpo. Grosseramente falando de novo, alguém consegue abrir uma janela se ela não tiver dobradiça? Não, a janela ela vai desmontar e vai cair, tá? Mesma coisa, uma porta. Quando a gente está com um problema com uma porta enterrada, que a dobradura está ou enferrujada ou danificada, é como se a gente tivesse uma patologia nas articulações. Poderia ser uma artrite, uma osteoartrose, uma artrite reumatoide e por aí vai. E as articulações também, elas permitem flexibilidade. Já que elas nos permitem movimentar, elas nos permitem também que esse tecido se torne flexível. Mais uma pergunta. Vocês acham que, por se tornar flexível, elas podem... Elas não têm ponto de limite ou elas têm limite? O que vocês acham? Eu acho que tem limite. Tem limite. Se elas não tivessem limite, a gente não teria um movimento coordenado, um movimento organizado. E aí, justamente, outra diferença entre as articulações. Cada um tem um grau de movimento, um tipo de movimento e por aí vai, tá? Outra característica das articulações é que elas são avasculares. Ou seja, as articulações, elas não têm artérias e veias próprias que entram nelas, que trazem suprimento sanguíneo. E aí, como é que elas funcionam? As articulações, na verdade, elas são irrigadas por artérias articulares, que são artérias que estão ao redor da articulação. Então, essas artérias, elas não penetram dentro da articulação. Elas estão por volta da articulação, formando verdadeiras redes. E essas redes se unem, se anastomosam, ou seja, se comunicam para formar e garantir irrigação. Então, eu tenho várias artérias que chegam na articulação, mas não penetram. E aí, elas formam aquelas redes de proteção ao redor da articulação e garantem o suprimento sanguíneo, a nutrição, o oxigênio que a articulação precisa para viver. Fazendo uma comparação, quando a gente vai comprar aquele melão que tem aquela redinha, pronto. Pensem no melão como se ele fosse a articulação e a redinha como se fosse as anastomoses das artérias que chegam. Então, o suprimento arterial das articulações funciona igual aquele melão. A articulação está dentro, sendo nutrida, e a rede seria um conjunto de vasos de artéria que chega para nutrir aquela articulação. Então, dentro da articulação, desculpa, eu não tenho vasos e artérias, apenas do lado de fora. Então, nas articulações, os pontos de união mantêm os ossos unidos através de osso com osso, através de osso com cartilagem, através de osso com dente. Nos permite movimentar, nos permite fazer flexão, extensão, rotação, abdução e por aí vai. E nos permitem flexibilidade, nos permitem nos movimentar e ter um certo limite. São avasculares, não existem vasos e artérias dentro das articulações, mas existem vasos e artérias formando redes ao redor da articulação. Nesse desenho que vocês estão vendo, esses pontos avermelhados, são exemplos de articulações que nós temos no nosso corpo. A articulação do ombro, a articulação do cotovelo, a articulação da mão, a articulação do complexo filíaco, do joelho, do calcanhar e por aí vai. E aí uma perguntinha para vocês. Os discos intervertebrais, vocês consideram ele um tipo de articulação? Sim. Por quê? Porque ele permite o movimento. Isso, ele permite o movimento, ele é um ponto de união, ele permite flexibilidade, então excelente. O disco intervertebral é um exemplo de articulação. A gente vai ver aqui. Vocês acham que as... Como é que as costelas se ligam ao externo? Quem lembra? Como que as costelas se ligam àquele osso externo? Aquele osso do meio do nosso thorax? Professora, desculpa atrapalhar a sua aula. Vou te falar, minha mãe. É que o áudio tá muito baixinho. Melhorou agora? Não. Não? Deixa eu ver se é meu computador que tá com o áudio baixo. Rápido. Vê se meu áudio é do seu celular. Tá tudo normal aqui. Aqui, tá bom. Tá ouvindo agora? Melhorou? Deve ter seu celular então, ou computador, alguma coisa. Tá mais ou menos agora. Eu aumentei aqui, tá no máximo agora do meu microfone. Verifica aí se tá tudo certo. Agora tá. Clica no... Ah, tudo bem? Coloca no viva voz, que aí fica alto. Pronto. Então, bora voltar. Então, vocês estão certos. Sim, o que eu perguntei pra vocês. Como é que as costelas se ligam ao externo? Cartilar. Cartilar intercostal. É um outro exemplo de articulação que a gente vai falar. Lembram lá do complexo ilíaco? Ilho, isco e pubis. Como é que as duas bandas se unem? Por meio de uma cartilagem. Cartilagem. Alguém falou isso mesmo. Tá? Então, tudo isso são exemplos de articulações. Então, vamos prosseguir. Mostrando aqui pra vocês. Estiquei demais a figura. Ficou com a resolução péssima. Então, os discos intervertebrais são exemplos de articulação. A articulação que liga nosso complexo ilíaco com a cabeça do feno, tá? É um outro tipo de articulação. A mão é cheia de articulações. O pé, o joelho. Tudo isso são exemplos de articulações que tem no nosso corpo. E aí, vamos começar a falar das classificações e as articulações. Eu tenho, gente, dois tipos de classificação das articulações. As articulações, elas podem ser divididas, primeiramente, quanto as características anatômicas ou estruturais. Ou seja, de acordo com o tipo de tecido que forma essas articulações. Então, a primeira classificação é baseada no tipo de tecido que forma essas articulações. Bem como pela existência de espaço entre essas articulações. De acordo com essa primeira classificação, as articulações, elas podem ser fibrosas. Significa dizer que, entre as estruturas, eu tenho presença de fibras. Elas podem ser cartilaginosas. Significa dizer que, entre as estruturas, eu vou ter tecido cartilaginoso. E elas podem ser do tipo sinovial. Significa dizer que eu vou ter uma membrana sinovial com líquido sinovial. E que eu vou ter um amplo espaço entre essas estruturas. E isso é uma articulação do tipo sinovial. Então, de novo, a primeira classificação da articulação é baseada na sua estrutura. Isso quer dizer que está relacionado ao tipo de tecido que eu tenho entre as duas estruturas. E se eu tenho espaço ou não entre essas estruturas. Articulações do tipo fibrosas contêm fibras no seu interior. Articulações do tipo cartilaginosas são articulações que têm cartilagem no seu interior. E articulações do tipo sinovial são articulações que eu tenho uma ampla cavidade separando as duas estruturas. Isso a gente vai ver mais pra frente com as figuras, pra ficar mais fácil pra vocês. E aí, vocês também... Oi, meu amor. É, o Vinícius. Essa sinovial quer dizer que a gente tem uma mobilidade maior, né? Isso, isso. A sinovial, ela é a articulação mais livre do nosso corpo. É o que acontece na ATM, na articulação temporal adibular. É o que acontece no joelho. É o que acontece na articulação do ombro, tá? Então, a sinovial, por ela ter esse espaço entre os ossos, essa membrana, essa cápsula que a gente vai falar hoje, ela é a articulação do tipo mais livre. Excelente, Vinícius. E aí, tu pode me perguntar, e a fibrosa? A fibrosa, a sua mobilidade vai estar relacionada ao tamanho das fibras. Ou seja, se eu tenho fibras pequenas, a articulação, ela pode ser do tipo imóvel ou ter um discreto movimento. movimento, mas se ela tiver fibras bem largas, bem espaçadas, elas podem ter um livre movimento. A gente vai falar sobre isso, tá? Tudo tranquilo? Ok? E aí, gente, a segundo tipo de classificação das articulações está relacionado ao seu tipo de funcional. ao que tipo de movimento a articulação consegue fazer. A quão livre essa articulação é. E aí, ela tem dois nomes estranhos para piorar a situação de vocês. Sinartrose, que significa dizer uma articulação que não se movimenta. Uma anfiartrose, que é uma articulação com discreto movimento. movimento e uma diartrose, que é uma articulação com livre movimento. O que significa isso? Significa dizer que o Vinícius já perguntou, que toda articulação sinovial é uma articulação do tipo sinartrose, anfiartrose ou diartrose? Diartrose. artrose, ou seja, articulações que eu tenho livres movimentos, tá? Falei para vocês que vocês iam ser apresentados a nomes bem estranhos. Aí, os nomes que começam a aparecer para vocês, tá? Tudo tranquilo? Podemos prosseguir? Sim. Sim? Rapidinho, professora. Pode falar, meu amor. Não, só quero copiar aqui. Pode copiar, fica tranquilo. Sim? Lembrando que essa aula, ela já está postada para vocês, tá? O que está escrito para vocês. Não se perdem. Professora. Pode falar, pode perguntar, meu amor. Fibrosa, ela está, ela é, ela está com a sinartrose, né? Porque são imóveis. Isso, mas tem, a gente vai falar, por exemplo, o exemplo, sutura é um tipo de articulação fibrosa. Ela é uma sinartrose, ela é imóvel. Já a membrana interócea, lembra dessa? Que liga o rádio com a una, tá? Ela é sindesmose, professor? Esse tipo de articulação ou não? Não, a tíbia e a fíbula é um tipo de membrana interócea, tá? E a sindesmose é o que acontece no dente, tá? O que une o dente com o osso alveolar. A gente vai falar de um por um. Fiquem, não se apavorem aí. Tá bom. Posso passar? Pode. Posso? Então vamos lá. Se tiverem dúvidas, podem perguntar, tá? Não fiquem com vergonha, não. Eu quero é vocês participando. Oi, meu amor. Pode perguntar. Eu não sei se a senhora já falou, mas o que são articulações avasculares, o que significa? Significa dizer que dentro das articulações elas não são cortadas por vasos e artérias. E aí de onde que vem o suprimento delas? É um suprimento que vem por fora. Ou seja, o complexo de artérias e veias, ele abraça a articulação por fora. E aí essa nutrição ela vem de fora pra dentro. Mas em momento nenhum a articulação é cortada por artérias e nervos. Aí eu dei o exemplo daquele melão que a gente compra na redinha no supermercado. É como se as nossas articulações fossem a parte de dentro do melão e as artérias e as veias fossem aquela redinha que se abraçam, tá? Então em momento nenhum a rede penetra na fruta, mas a nutrição chega por meio da parte de fora. Tudo bem? Tudo bem, obrigada. Então de nada, vou passar. Então a primeira articulação fibrosa que a gente vai conversar são as suturas, tá? As suturas, elas são articulações que ficam na região do nosso crânio, tá? São localizadas na região crâniana. As suturas nada mais são do que fina camada de um tecido conjuntivo desse, não modelado. É um tecido conjuntivo desse, um tecido um pouco desorganizado. É um tecido simples, tá? As suturas, elas começam a ser ligeiramente móveis quando nós somos bebês, quando nós somos crianças. Lembrem que as suturas, elas só se unem mesmo depois que eu tenho a formação por completo da calota crâniana. Então a sutura, ela começa a ser parcialmente móvel, discretamente móvel. Ela é uma anfiatrose no início da vida e à medida que a gente vai envelhecendo, essa sutura, ela fica imóvel e passa a ser chamada de sinartrose. Então o processo de envelhecimento da calota crâniana transforma a sutura de discretamente móvel em imóvel, com processo de envelhecimento. É um tecido fibroso do tipo dênis no modelado, é um tecido conjuntivo simples, é um tecido conjuntivo repleto de fibras colágenas e elásticas. E aí, vocês nunca se perguntaram por que as articulações não são retas? Por que as articulações têm aqueles dentes entre os ossos? Você sabe me dizer por quê? Absorção de impacto? Isso mesmo. As articulações, as suturas, elas não são retas, seus pontos de união, porque se elas fossem retas, um simples impacto e o quê? Poderia fraturar o osso, poderia fraturar a calota crâniana. Então as suturas serem organizadas naquele vezinho, naquelas margens irregulares, permitem maior atrito, permitem maior absorção de impacto, sem causar nenhuma fratura ao tecido osso adjacente. Então é por isso que as suturas crânianas, elas têm margens irregulares, para permitir melhor a distribuição de atrito, para distribuir melhor esse atrito, para absorver melhor o impacto, para evitar fraturas nessa região. À medida que a gente envelhece, como eu falei para vocês, as articulações, as suturas, elas vão sendo substituídas, essas fibras vão sendo substituídas por osso. Toda vez que eu tiver a substituição dessas suturas, dessas fibras, por osso propriamente dito, por superfície calcificada, elas passam a ser chamadas de sinostose. Então sinostose nada mais é do que a substituição da articulação por tecido osso. Então à medida que a gente envelhece, as nossas suturas, elas vão passando por um processo de sinostose. Então de novo, suturas, localizadas na cavidade craniana, na calota craniana, nos ossos do crânio. Sutura, iniciam a nossa vida, os bebês, crianças, elas têm uma grande camada de tecido conjuntivo desse no modelado, repleto de fibras colágenas e elásticas. elas são discretamente móveis. À medida que nós vamos envelhecendo e essas suturas vão fechando, esse tecido conjuntivo é substituído por osso. E aí a sutura passa a ser uma sinostose e os ossos passam a ser unidos por camada óssea. Nesse momento, as articulações suturas, elas passam a ser imóveis. Por que que as suturas são irregulares? para poder absorver melhor o impacto, para poder absorver o atrito, para poder distribuir melhor esse atrito e evitar a fratura das suas superfícies ossas. Então isso são as suturas. Lembram que eu falei da existência de fontículos e fontanelas? São essas articulações fibrosas que permitem o parto natural, que permitem o crescimento do crânio, que permitem a diminuição da pressão intracraniana, que também fazem com que seja um fator de proteção da calota craniana. Tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo bem. Tudo bem? Então suturas são ossos bem próximos, são ossos encaixados ao longo de uma linha, são ossos superpostos. Suturas localizadas no crânio. Sutura não é reta porque tem que absorver o atrito, tem que distribuir o impacto para evitar a fratura da sua superfície. Suturas, quando nós somos jovens, elas são discretamente imóveis. À medida que envelhecemos, elas ficam imóveis e passam a ser chamadas de sinostose. Tá aqui as suturas que vocês conhecem. A sutura sagital, que é a sutura que une os dois parietais. A sutura coronal, que liga os ossos parietais ao osso frontal. A sutura lambidoida e por aí vai. Todas essas são as suturas. E lembram que nessa região de bregma e lambda, são as regiões que eu tenho os fontículos ou fontanelas. Tá? Então as suturas são esses pontos de vai e vem, esses vezinhos que a gente vê entre esses ossos. Olhando essa figura, esse esqueleto é de um jovem ou de um adulto ou de uma criança? Adulto. Por quê? Adulto, mas por quê? Me justifique. Por causa das suturas. Por causa das suturas, porque eu não estou vendo tecido conjuntivo fibroso, porque os ossos eles estão já unidos. Saímos da primeira articulação fibrosa, que foi as suturas, e vamos para a segunda tipo de articulação fibrosa, que são as cindesmoses. As cindesmoses, elas são, tá? A união dos ossos com uma lâmina de tecido fibroso, tá? Que pode ser um ligamento ou uma membrana. A cindesmose, diferentemente da sutura, eu tenho uma distância maior entre as faces articulares. E essas faces articuladas, elas são preenchidas, como eu falei para vocês. Ou por um ligamento entre elas, ou por uma membrana. As duas grandes cindesmoses que acontecem no nosso corpo, na verdade, as duas únicas cindesmoses que acontecem no nosso corpo, estão localizadas na região dento alveolar, que é o ligamento periodontal, que vocês vão ouvir falar mais na frente, tá? Ele é uma articulação fibrosa, que permite a união do dente ao osso, tá? E vocês vão ver que o outro tipo de cindesmoses que acontece no nosso corpo, é a membrana interóssia, tá? Então, a gente vai falar também sobre esse tipo. Então, a cindesmose, ela está presente entre as faces articulares. Nela, eu já tenho um tecido conjuntivo organizado, eu tenho fibras colágenas e elásticas maiores e mais organizado. Nesse tipo de articulação, o movimento é limitado, ou seja, eu tenho um discreto movimento, mas eu não tenho uma falta de movimento. E a principal articulação cindesmose é a gonfose. É uma articulação do tipo dento alveolar, é uma articulação que liga o periodonto, ou seja, o ligamento periodontal que envolve o nosso dente, que vocês vão ouvir falar muito, ele é uma articulação do tipo cindesmose. E ele recebe um nome próprio, gonfose. Então, gonfose é um exemplo de cindesmose que só acontece entre o dente e o osso alveolar, tá? Tem uma mobilidade parcial, tá? E a gonfose, ela é um processo semelhante, gente, como eu posso falar pra vocês. É como se fosse um pino que se encaixa em um receptáculo. Então, o dente, ele se encaixa no receptáculo, se encaixa no receptáculo e aí esse pino se liga, tá? Então, isso significa dizer que o nosso dente, ele tem uma certa movimentação. Isso significa dizer que quando a gente mastiga o nosso dente, ele faz um ligeiro movimento pra permitir o processo de mastigação. Mas, quando eu tenho um dente muito solto, eu tenho uma patologia na cavidade bucal. É o que a gente chama de periodontite. Esse ligamento, essa articulação fibrosa que liga o dente ao osso, ele começa a ficar frouxo. É o que a gente chama de periodontite. Então, o dente, ele começa a ter um discreto movimento. Então, sindesmose é uma articulação fibrosa mais organizada, eu tenho fibras elásticas e colágenas mais organizada, eu tenho uma distância maior entre as superfícies articulares, o meu movimento é limitado e o principal tipo de sindesmose é o que acontece no dente através do ligamento periodontal. É o que liga o nosso dente ao osso ao violar. Tá aqui mostrando pra vocês dois exemplos clássicos de sindesmose. Estesmose é o que acontece no dente. Vocês estão vendo que o dente é uma superfície branca envolvendo o dente, segurando o dente, eu tenho o osso. Daí a gente consegue ver direitinho, a gente consegue ver o osso compacto e o osso esponjoso. E essa parte de riscos que eu tenho abraçando o dente é o ligamento periodontal, tá? O periodonto, ele tem um periodonto de suporte, que é o que vocês vão ver, que é o que envolve as fibras e é o que envolve o osso. E eu tenho o ligamento de proteção, que vocês vão ver mais pra frente, que é o que envolve as gengivas, esse tecido vermelho que a gente vê na nossa boca. Um segundo exemplo de sindesmose que acontece no nosso corpo é o que acontece na região. Quem sabe que osso é esse que tá aparecendo aí? Esses dois ossos que estão... É o do antebraço. Quem sabe? Quem falou do antebraço? Quem dá mais? Eu entendi. É, Isa, que a sindesmose que a gente fala, gente, tibiofibular distal, tá? Então, na região tibiofibular distal, isso é na região do pé, tá? Da perna, eu tenho um tipo de sindesmose. Então, exemplos de sindesmose é o que acontece no nosso ligamento periodontal, é o que acontece na região tibiofibular, tá? São os dois exemplos. Isso é a região posterior de tibia e fíbula, tá? São os dois exemplos de articulação sindesmose. Tudo tranquilo? Tudo tranquilo? Mas a sindesmose, gente, também, quem falou aí, eu não sei, não consegui gravar aqui pra ver a pessoa que falou, também ela acontece no braço, quem falou tá certo, tá? É uma sindesmose do tipo rádio unar. Então, no rádio, na região posterior do rádio e da unar, na região posterior da tibia e da fíbula, eu tenho um exemplo de sindesmose. Então, anotem. Exemplo de sindesmose do corpo. Rádio e unar, tibia e fíbula, e ligamento periodontal. São os três tipos, desculpa, de sindesmose. E aí chegamos no terceiro tipo de articulação fibrônica. A primeira que a gente falou foi a sutura. A segunda que a gente falou, a sindesmose. E agora a gente vai falar da membrana interóssia. A membrana interóssia, ela só tem duas regiões do nosso corpo, não esqueçam, tá? A membrana interóssia, ela tem a união de tecido conjuntivo, também não modelado, de fibras longas de tecido conjuntivo, tá? E promove a união de ossos vizinhos. Ela acontece em apenas duas regiões do nosso corpo. Entre o rádio e a unar, ligando esses dois ossos da região do antebraço. E nessa região, ela tem um movimento limitado. E já na região... Já na região de tibia e fibra, na região de perna, também eu tenho presença de membrana interóssia. Só que o movimento na membrana interóssia da perna, ele já vai ser sem movimento, tá? Então, função da membrana interóssia, promover a união de ossos longos vizinhos. Onde acontece? Rádio iuna, tibia e fíbula na perna. Tudo bem? Tem alguém com o microfone ligado. Tá? Então, membrana interóssia tem duas regiões do corpo, entre dois ossos longos. Rádio iuna no antebraço, tibia e fíbula na região da perna. Função? Promover a união desses ossos longos. Gente, tem alguém com o microfone ligado? Permitir a união dos ossos longos vizinhos e permitir um discreto movimento. Então, saímos das... Falamos de três tipos de articulação fibrosa. Sutura. Estão me ouvindo? Copiaram? Sim. Sim. Ó, então, resumindo. Falamos de três tipos de articulações fibrosas. Falamos das suturas, falamos da sindesmose e da membrana interóssia. Sutura. Região de tecido conjuntivo desorganizado, denso não modelado, localizado na região de crânio. Isso são as suturas. As suturas, elas iniciam em um bebê, em uma criança. Elas são parcialmente imóveis e, à medida que a gente envelhece, elas ficam imóveis, porque o tecido conjuntivo passa a ser substituído por tecido osso, passa a ser chamado de sinostose. Por que as suturas são assim e não são retas? Porque, quando elas são assim, elas permitem melhor distribuição de força, melhor absorção de impacto, evita fratura dessas duas superfícies. Se as suturas fossem retas, à medida que ela tivesse um atrito, esse atrito ia ser mal distribuído e poderia ter fratura dessas superfícies. Então, é por isso que as suturas são de margens irregulares. Tá? Sutura no crânio, tecido conjuntivo denso desorganizado, tá? Função, permitir o crescimento craniano, permitir o parto, proteção, diminuição da proteção intracraniana. Sutura, região do crânio. Segundo tipo de articulação fibrosa que a gente falou, sindesmose. O que é a sindesmose? Eu tenho um tecido conjuntivo mais organizado, com as fibras conjuntivas mais organizadas, e eu tenho um certo espaço entre essas superfícies articulares. Um exemplo de sindesmose é o que acontece no ligamento periodontal entre o alvéolo dental, o osso, e o nosso dente, através do que a gente fala de ligamento periodontal. Essa articulação, ela tem uma certa mobilidade, é por isso que a gente consegue mastigar alguns tipos de alimentos diferentes, tá? Então, o ligamento periodontal é um tipo de articulação fibrosa, chamada especificadamente de linfose. E aí eu falei pra vocês que quando eu tenho patologias que acometem esse ligamento, a doença periodontal, ela é caracterizada por uma mobilidade no dente. Isso acontece porque essas fibras, essa articulação fibrosa, essas fibras, elas começam a se desintegrar, a se inflamar e a ficar mais frouxo. Então, é por isso que a gente tem uma certa mobilidade. Vocês vão aprender que pra gente, uma das manobras pra gente arrancar o dente é luxar esse ligamento. Então, a gente vai com uma alavanca entre o dente, a gente pressiona a alavanca e faz esse movimento com o objetivo, deixa eu melhorar aqui, com o objetivo de romper essas fibras. Uma vez que a gente rompe essas fibras, o dente, ele fica mole e a gente consegue pegar uma sufóceps, e puxar esse dente, tá? Glufose, ligamento periodontal, articulação fibrosa do tipo sindesmose. O outro tipo de articulação sindesmose é o que eu falei pra vocês, que acontece na região posterior do rádio e da una, e da tíbia e da fíbula na região da perna. Isso é um exemplo de sindesmose. E aí eu vou pro terceiro tipo de articulação fibrosa. Quem seria esse terceiro tipo de articulação fibrosa? Seria a membrana enterócea. Isso acontece em duas regiões do meu corpo. Entre o rádio e a una, que unindo esses dois ossos longos, e entre a tíbia e a fíbula, também unindo os dois ossos longos da região da perna, tá? Função, aproximar esses ossos longos e permitir uma certa mobilidade. diferença entre essas duas membranas. Na da mão, ela é parcialmente imóvel. Ela permite alguns tipos de movimento. E na região da perna, ela já é imóvel, tá? Não é a única diferença que a gente tem entre elas. Tudo bem? Com as articulações fibrosas? Tudo certo. Tudo ótimo. Oi, meu amor. Pode perguntar. Tá tudo ótimo. Tá tudo bem? Posso passar? Vou voltar a projetar para vocês, então, os slides, para a gente voltar para a aula. Rapaz, estou orgulhosa. Vim agora, vim marocar. Quantas pessoas tinham online? Eu acho que é a primeira aula que tem esse tanto de gente. Vou até tirar uma foto. 42 pessoas. Acho que é um recorde. Parabéns para quem teve coragem, a ousadia de vir. Eu sei que não é fácil. Eu sei que todo mundo se desafia toda hora. Mas, seguindo. Deixa eu... Vamos projetar... É porque toda a sala ali ama, professora. Oh, meu Deus. Eu já editei isso. Então, bora voltar para os slides. Apareceu o PowerPoint? Não. Sim? Agora sim. Sim? Então, saímos das articulações fibrosas e vamos agora para a articulação cartilaginosa cartilaginosa ou cartilaginosa. É a mesma coisa, tá? A gente vai falar de alguns tipos de articulações cartilaginosas. Então, a articulação cartilaginosa ou cartilagininha é o que eu falei. O que eu vou ter entre as articulações? Não é mais a disposição de fibras, mas a disposição de cartilagem, de tecido do tipo e alíno, tá? A primeira articulação cartilaginosa que a gente vai falar é uma sincondrose, tá? Então, o que é que vai ter entre o material que vai unir é a cartilagem, tá? Quando o osso cresce, essa cartilagem, ela vai sendo perdida. Então, essa articulação sincondrose, tá? Ela acontece principalmente em regiões de crescimento ósseo. Quem lembra qual é a região do tecido osso longo que permite crescimento do osso em comprimento? Linha epifasária. Isso mesmo, excelente, linha epifisária. Então, a linha epifisária que eu tenho entre as epífises e as diáfises dos ossos longos, que permitem o crescimento do osso em comprimento, é um exemplo de sincondrose, tá? É o que a gente chama de sincondrose primária. Essa linha epifisária, esse tipo de articulação cartilaginosa, sincondrose, ela permite um crescimento do osso e permite um leve encurvamento nesse osso, tá? Elas são uniões do tipo temporárias algumas, tá? E estão presentes durante o desenvolvimento principalmente de um osso longo, tá? Então, a linha epifisária, cartilagem epifisária que eu tenho entre a epífise e a diáfise do osso longo, é um exemplo de sincondrose primária, é um exemplo de sincondrose que permite o crescimento do osso. Quando o osso atinge o crescimento, essa cartilagem é substituída por um osso e aí isso passa a ser chamado de sinostose. Um outro tipo de sincondrose que a gente vai falar é o que acontece no caso na região das cartilagens intercostais, tá? Tá aqui. Os dois exemplos típicos de sincondrose são as cartilagens intercostais, que aqui nesse slide, esse osso que vocês veem no meio, parecido com o T, é o externo, tá? O externo é o osso que a gente faz aquela manobra de ressuscitação da pessoa que eu falei pra vocês. É ele que, na verdade, embaixo dele, a gente tem que localizar, quando a gente vai apoiar a mão, nessa região inferior, tá? Pra gente poder fazer a massagem. Porque se a gente colocar a força em cima do externo, a gente pode fazer o quê? A gente pode quebrar esse osso. Então, a posição inferior ao externo. Então, o externo, tá? Essa parte, vocês veem aqui por cima, já tá aparecendo a clavícula, esse osso alongado. Por trás, eu tenho o símbolo do membro superior. Vocês conseguem ver essa parte de azul que liga o externo com as costelas? São as cartilagens intercostais, tá? Essas cartilagens intercostais, elas são um tipo de sincondrose. Mas ela já é uma sincondrose do tipo secundária. Ou seja, ela não vai ser substituída com o tempo. A pessoa vai ter ela pro resto da vida. Essa cartilagem intercostal, ela tem um movimento também passal, um movimento discreto, pra permitir as nossas manobras respiratórias. Toda vez que a gente enche o pulmão através da inspiração e esvazia, essas articulações intercostais, elas permitem um discreto movimento, tá? Então, elas são articulações do tipo cartilaginosas, do tipo sincondrose secundária, tá? As articulações intercostais. E o outro exemplo de sincondrose, só que uma sincondrose do tipo primária, é o que acontece na articulação, na cartilagem... Como é que eu posso falar pra vocês? Na cartilagem epifisal, na linha epifisal, que une as epífises dos ossos longos com suas diáfises. À medida que o osso está crescendo, essas cartilagens vão sendo substituídas por osso. Então, se eu mostrasse pra vocês uma figura com uma linha epifisária grossa, significa dizer que de uma crinace que está em fase de crescimento. Se eu mostrasse uma fina, tipo essa daqui, o ovo é ausente, estou falando de um adulto e até de um idoso. Então, sincondrose, cartilagem, articulação do tipo cartilaginosa, formada por cartilagem e a linha, discreto movimento, tá? Isso pode ser substituída ou não por tecido osso. Quando é substituída por osso, é chamada de sincondrose primária, é o que acontece na linha epifisária, na cartilagem epifisária dos ossos longos. Quando não é substituída por osso, é chamada de sincondrose secundária, que é o que acontece nas cartilagens intercostais. O segundo tipo de articulação do tipo cartilaginosa, gente, é o que a gente chama de sínfise. As sínfises, elas são articulações fortes, são articulações com movimento limitado e são articulações em que aqui o ponto de união não é mais cartilagem e a linha, mas sim cartilagem do tipo fibrosa, tá? A cartilagem e a linha, eu tenho uma parte de a linha, mas eu tenho uma parte também de cartilagem fibrosa, tá? As sínfises, elas são discos largos e planos, que além da cartilagem e a linha, eu tenho fibrocartilagem que une esses ossos. Essas sínfises, vale dizer pra vocês, que elas estão localizadas na linha média do corpo. Dica! Todas as sínfises, todas as articulações cartilaginosa do tipo sínfises e são localizadas na linha média do nosso corpo. quem são as sínfises do nosso corpo? Quem sabe? No começo da aula, a gente até citou. Da coluna, né? Isso, o que é da coluna, tá certo? O disco... Bem longe, não. A vértebra é osso. Lembrem que as articulações são pontos de união, tá? Então, quem une? Alguém falou bem no fundo. Os discos intervertebrais são exemplos de sínfises, de articulações cartilaginosas sínfises. Já estudaram no professor Ciro a sínfise mentoniana, a região do mento, outro exemplo de articulação do tipo cartilaginosa. Outra sínfise que tá no nosso corpo é a sínfise pélvica. É a sínfise que une as duas partes do complexo ilíaco depois dos 23 anos. Eu tenho uma sínfise pública, sínfise na região pública, tá? Então, sínfise, todas acontecem na linha média. Elas são a junção de cartilagem e alina com tecido fibrocartilaginoso e elas têm um movimento limitado. Essas sínfises, tá? Elas são... Quem são? São os discos intervertebrais. Quem são mais? É a região de sínfise mentoniana na região de mento, de queixo. E a sínfise pública, sínfise pélvica, localizado entre a união dos dois complexos filíacos do lado direito com o lado esquerdo. Tá aqui mostrando pra vocês dois exemplos de sínfise, os discos intervertebrais, que ficam... que são articulações do tipo cartilaginosas, são sínfises, linha média do corpo, que tem função de ficar localizado entre as vértebras para garantir resistência, para garantir reabsorção de choque, para garantir flexibilidade, para garantir lubrificação a essas vértebras, tá? Então, isso são exemplos de sínfise. Outro exemplo de sínfise que eu falei pra vocês é esse que acontece na região pélvica, tá? Nessa cartilagem que une as duas partes do complexo filíaco direito e esquerdo, tá? É a articulação da região sínfise. Essa articulação de sínfise, região pélvica, púbica, tá? Essa articulação, gente, é uma articulação bem forte e resistente, tá? É uma articulação que não se rompe quando a mulher está gestante, mas ela se alarga um pouco, tá? Também é uma articulação da linha média do nosso corpo. Tudo tranquilo? Tudo certo? Estão me ouvindo? Oi, meu amor. Vou perguntar. Não, só conferir. Deixa eu dizer pra vocês, ó. Então, ó. Falamos de fibrosa. Exemplo de fibrosa. Sutura, sindesmose e membrana enterose. Falamos agora de articulações cartilaginosas, que foram quem? As sínfises e sincondrose. Tudo bem? Aí as sincondroses, quem a gente falou, sincondrose primária, que é quando entre elas eu tenho cartilagem e alina, tá? Eu tenho um espaço entre os pontos que vão ser conectados. e eu tenho a sincondrose primária, que é o que acontece na linha epifisária, tá? Que é o que tem nos ossos longos, que permitem o crescimento do osso longo, tá? E esse é um exemplo de sincondrose primária, que vai ser substituída por osso e vai virar uma sinostose no processo de envelhecimento. Já a sincondrose secundária é aquela que não vai ser substituída por osso, é o que acontece no caso nas cartilagens intercustais, que ligam as costelas ao externo do nosso corpo, tá? E aí eu tenho a sínfise, que é um tipo de cartilagem, uma articulação cartilaginosa, que tem tanto cartilagem e alina, quanto fibras, tá? E aí essa sínfise, ela está localizada na região média do nosso corpo. Eu dei três exemplos para vocês. Elas têm um movimento limitado. E quem são? São os discos intervertebrais, que estão entre as vértebras na nossa coluna, que absorvem o impacto, que distribuem um atrito, que garantem flexibilidade, tá? É um exemplo. Eu dei o exemplo de sínfise mentoniana, fica nessa região aqui. E eu dei o exemplo de sínfise pélvica, sínfise do complexo ilíaco, sínfise pubiana, tá? Que une os dois complexos ilíaco na região de bacia. Tudo tranquilo? Estamos falando de classificação das articulações de acordo com o tipo de tecido entre elas. Entenderam? Tá tudo bem? Estão me ouvindo? Está tudo certo, professora. Tudo certo? Então, agora a gente vai parar uns dez minutinhos, quinze minutinhos, tá? Umas dez horas, dez e cinco, a gente volta para vocês beberem água e ir no banheiro. E a gente volta para finalizar com as articulações do tipo sinovial, que são as articulações de liberdade de movimento. Tudo bem? A aula vai terminar com a articulação sinovial? Isso, com a articulação sinovial, a última parte da aula, tá? Mas é a maior, sinto te dizer. Tá? Tá bom? Então, vamos lá para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta, tá? Tchau. 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 Tchau.